Estrada Asfalto Estrada Asfalto, baleia, canoa, cairo e televisão Canto da sereia e o oásis perdido Tentar todo dia e no dia seguinte cair novamente em tentação Deixar as janelas abertas Deixar as janelas abertas Segue em frente no mundo, irmão Nada se leva daqui Disfarça essa fortaleza, irmão Sonhos não são perdidos Nenhuma delicadeza, irmão A estrada resiste Triste é o homem que pensa, irmão Está sozinho no mundo Sopra na bela com a gente, irmão Quente é o dia sem vento Vamos fazer movimentação Pra não restar calmaria Dia após dia, meses serão Mês a mês, anos passam Como fugir do tempo, irmão 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.